Aceno E então guardei meu sonho dentro do teu sonho Na espera de que fosse pela madrugada Um céu e abrigo O dia que foi tão medonho Com seus clarões tão falsos numa enevoada De cores, de pessoas, de papéis riscados Com coisas ditas sérias, mas que não são nada Se olharmos bem de perto isso que nos foi dado Aquilo que você, eu, todos deixamos lá Num canto onde se guarda tudo que é sagrado Como os instantes que nos chegam devagar Do teu sorriso quando busco outro sorriso E encontra o meu aceno tímido O lugar que existe agora Não porque eu idealizo Mas por viver em ti Adormece em tom risonho E chega levemente enquanto deito e aliso Teu rosto no meu sonho dentro do teu sonho Eu sou do Rio de Janeiro E sou escritor E trabalho com gestão de projetos culturais Especificamente com projetos de literatura Eu sou lá de Seropédica Um lugar bem afastado do Rio de Janeiro E eu morava numa casa que não tinha energia elétrica E teve uma vez que eu precisei ler um livro pra escola Chamado Cachorrinho Samba Da Maria José Dupré Foi o meu primeiro ambiente de leitura Em que eu podia, sob aquela luz Aquele pequeno fogo Entrar no mundo da literatura Posteriormente, na escola pública Eu encontrei muitos livros Uma biblioteca imensa Eu tinha a facilidade de decorar números De decorar coisas De decorar fórmulas De decorar poemas E na adolescência o que eu fazia Era decorar os sonetos do Vinícius de Moraes Por exemplo E aí eu chegava nas meninas Dizia que ia escrever um poema pra elas E na verdade escrevia o poema do Vinícius de Moraes Dizendo que eu tinha criado E depois eu, bom Falei que era, achei que era melhor Aprender a escrever os meus próprios textos Eu trabalhava no McDonald's Na minha adolescência E gostava de fazer rap, essas coisas Então eu entrei na faculdade de letras Fui a primeira pessoa da minha família A entrar na faculdade E eu entrei com esse propósito De aprender a escrever E aí eu fui emendando Especialização, mestrado Depois de doutorado E acabei trabalhando também Voltando pro lado de dentro do balcão Trabalhando na questão da formação de leitores Na gestão de projetos culturais Não foi fácil essa caminhada Eu entrei na faculdade com 18 anos E desde então fiquei trabalhando Pra publicar o primeiro livro E saiu quando eu tinha 30 anos Um livro de poema chamado A Musa Diluída Saiu pela editora Record E desde então eu fui publicando Um ou mais de um livro por ano Com o passar dos anos E com o passar dos livros A gente vai buscando temáticas diferentes Mas eu acredito que eu acabo girando em torno De dois ou três assuntos Por exemplo Um deles é dar voz àqueles que não têm voz No Brasil Isso é algo importante A gente tem um país muito desigual E utilizar a representação simbólica da literatura Pra dar voz pra quem não tem voz É algo importante Porque eu sou oriundo de um grupo Que historicamente não tem voz E uma questão da Talvez um pouco metafísica Da própria descompensação em relação ao mundo Enfim A vida talvez não seja suficiente Não sei pra que precisa ser suficiente Mas ler e escrever literatura Talvez sejam formas de encurtar um pouco essas distâncias E talvez entender a si e ao próximo Entender o outro Quem é esse outro A literatura é uma forma privilegiada de comunicação O que me trouxe a Londres Foi duas coisas O primeiro desejo de conhecer essa cidade linda E o segundo convite Pra conversar com alunos da University College London Eu vou participar de eventos em outros quatro países Na França, Bélgica, Espanha e Portugal Um circuito agora pra conversar sobre esse livro novo E eu gosto muito de falar com todo tipo de público Eu escrevo livros infantis Enfim, eu acabo tendo um espectro Que me permite conversar com vários outros livros Eu tenho um novo infantil que está no prelo também A ideia de estar num ambiente reflexivo E com pessoas que querem dialogar É sempre muito mais rico Eu aprendo mais falando com professores Com jovens, com crianças As crianças sempre têm muito a ensinar pra gente É uma antologia de contos que eu organizei Da qual eu sou co-autor Chamado Livro Branco São contos inspirados nas canções dos Beatles Eu chamei outros 19 autores Cada um pegou a sua música preferida dos Beatles E escreveu um conto E o resultado foi bem interessante Eu já tinha feito um parecido com a Legião Urbana Foi um livro que fez até um relativo sucesso no Brasil E eu fiz esse aqui Depois eu organizei outras antologias também De contos inspirados em músicas Isso é um exercício muito bacana Meu livro novo de poemas Chamado Previsão para Ontem É o meu segundo livro de poemas Enfim, eu volto um pouco à minha origem Porque o meu primeiro livro foi de poesia E eu acho a poesia a forma que eu encontrei Pra dizer coisas que eu preciso dizer Nesses últimos tempos O bom soou a vida O mito é o nada que é tudo O mito é o nada que é nada O mito é um tudo que é nada O mito é um tudo que é tudo O mito é um pouco que é muito O mito é um muito que é nada O mito é um pouco que é nada O mito é um muito sem muito O médio quer muito com o mito O mito quer média com o muito o médio quer média com o mito, o médio é mito que é média, o tudo que omito é o muito, da média do mito que é nada.